E a Polícia Civil vai investigar o que motivou um homem a atear fogo em um carro em plena luz do dia em Rio Preto. O caso foi ontem à tarde na rua Lafayette Espínola de Castro, ali na esquina da Santa Casa, no bairro Boa Vista. Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito seria um desafeto do dono do carro, que reconheceu ele nas imagens captadas pelo circuito de segurança. No vídeo é possível ver o homem se aproximando do automóvel, segurando um galão. Ele espalha um líquido inflamável no carro e ateia fogo. Em seguida sai correndo. As chamas se espalham rapidamente. O corpo de bombeiros controlou as chamas. O carro ficou parcialmente destruído. Uma testemunha ainda tentou segurar o criminoso, mas ele conseguiu escapar. O caso foi registrado como dano qualificado e o suspeito foi indiciado. A pena para esse tipo de crime é de até três anos de detenção. Você percebe que a hora que ele liga ali, ele assona, o esquerdo, ele quase também acaba sendo atingido pelas chamas. Então agora vai responder por esse crime. Então agora vai responder por esse tipo de crime. Então agora vai responder por esse tipo de crime.